Salve, salve rapaziada, vamos aqui para o jogo indo brasa, fazer nossa festa de hoje Lembrando que o link está na descrição do vídeo, é muito importante você sempre Não usar aquilo que lhe, seu dinheiro de compromisso, galera, sempre aquilo que está sobrando É um jogo onde você ganha e você perde Vamos aqui colocar um valor menor para a gente começar E vamos lá, sempre dividindo de 5 em 5 rodadas os seus jogos E aí de acordo com o que você for ganhando, se assim for acontecendo como agora, você vai aumentando a sua aposta Beleza, galera? Então vamos lá As 5 rodadas eu já achei um Big Win Vamos tentar aí o Super Win também Outro Big Win, galera, olha aí Dois Big Win na sequência Começando bem demais, então vamos lá Quase, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Dois Big Win na sequência Estou pensando em aumentar Vou aumentar a aposta Quando eu tentar pegar Outro Big Win aí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa, galera Vamos lá Vamos lá E aí Pegamos o Big Win, galera Então é isso aí Vamos que vamos Isso aqui é o Riqueza Slot, galera Vem para a plataforma O link promocional está na descrição do vídeo E tamo junto, galera Valeu Vamos que vamos Vamos lá Obrigado.